Oi, oi, amigas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática. E hoje a gente vai fazer a review do 11º episódio da 6ª temporada de RuPaul's Drag Race All-Stars. Antes de começarmos a review, eu quero falar com você que está chegando aqui agora, você caiu de paraquedas. Seja muito bem-vinde, espero que goste do meu conteúdo e se gostar, resolver ficar, por favor, se inscreva. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos, deixe o like aqui embaixo para o YouTube, ver que você está gostando desse tipo de conteúdo e manda também esse vídeo para todos os seus amigos. A gente já começa esse episódio relembrando a batalha de lip-synch da semana passada, que foi o Game Within a Game. Inclusive, eu recebi a Clocks aqui no canal para a gente falar um pouco sobre esse episódio. Se vocês quiserem assistir essa review, se ainda não viram ainda ou querem ver de novo, vou deixar aqui no card para vocês. E nessa batalha de lip-synch, a Silk ganhou 6 dublagens seguidas e foi para a batalha final contra a Eureka, que era a mais recente eliminada ali do nosso All-Stars. O episódio passado tinha terminado em um clip-hanger, que era para deixar o resultado dessa batalha para o episódio de hoje. E logo no começo a gente já tem o resultado, a Rue fazendo lá o desculpa. Ah, Eureka, ah, Silk, vocês são maravilhosas, eu amo vocês, vocês são queens incríveis, são muito talentosas. E independente do resultado, não se esqueçam disso. E aí a gente só confirma o que a gente já esperava, que foi a Eureka ganhando essa última batalha e voltando para a competição. Eu, para ser sincera, tive sentimentos mistos em relação a esse retorno. Eu acho que se eu fosse a responsável por escolher, eu teria colocado as duas de volta, porque nessa última dublagem, nesse último lip-synch, eu acho que a Eureka conseguiu entregar uma performance melhor, porque a Silk acabou se embolando e aí nisso ela acabou realmente perdendo. Mas eu não tiro o mérito da Silk dela ter ganhado seis lip-synch consecutivos. Eu colocaria ela de volta super, aí a gente teria um episódio a mais no final do All Stars, mas eu acho que valeria a pena, sabe, ver a Silk ali de volta para bagunçar um pouco o coreto, bagunçar um pouco a divisão, como diria Carol Conká. E a Silk se despede de uma forma completamente icônica, o que me deixa um pouco anestesiada da minha tristeza, porque é um justo a se fazer, sabe? Ela perdeu o último lip-synch, as regras da Redemption eram essas, então se ela perdeu, ela tem que ir embora. Mas eu fico meio de coração partido, porque como eu disse, eu queria muito ver ela de volta. Então a gente termina ali, o top 4 entra na Workroom, elas estão todas nervosas para saber quem é que vai votar, quem é que ganhou esse último lip-synch, se vão votar as duas, se uma só volta, e quem vai ser, se vai ser o Rika, se vai ser o Silk. E a TK Batty já tá o quê? Já tá se sentindo ameaçada, né? Porque ela é a única ali que ainda não tá, como eu posso dizer, ela não tá completamente convencida. Ela não tá completamente confortável com essa situação. Não quer dizer que Raja, Ginger e Kylie estejam ok também, mas já que o jogo é assim, já que vai ter que votar alguém, elas aceitam de boa. Agora a TK Batty tá... Hum, não quero ninguém votando, não gosto disso. Ai, vão te dar o meu lugar no top 4. E uma coisa que eu vou falar aqui, que eu espero que todo mundo leve na boa, é que eu realmente fico muito de saco cheio quando chega essa época das temporadas, seja o sábado, seja a temporada regular, que a RuPaul anuncia que a gente vai ter uma retornante, e todo mundo fica, não deveria voltar ninguém, eu entendo, eu realmente entendo, que pra quem tá ali, ainda mais nesse ponto da competição, que elas estavam apenas um passo da final, seja bem frustrante ver alguém que, tipo, esteve fora da competição por tanto tempo, voltar e, sabe, possivelmente chutar uma delas da final. Eu sei que é frustrante. Mas ainda assim eu fico, ai, gente, se assinou o contrato, sabe? Você tá ali porque você quer, você sabe que vai ter a Redemption, né? Uma coisa que vem tendo desde o segundo All Stars, todos os All Stars tiveram as coisas de Redemption. Mas, enfim, né, gente? A Eureka voltou, o pessoal foi lá e recebeu, e olhando por esse ponto de vista, eu acho que a TKB ficou um pouco mais calma, porque a Eureka tinha acabado de sair, então não é uma pessoa que saiu lá no começo da temporada e tá voltando agora pra bagunçar a divisão. A Eureka voltou, todo mundo comemorou e pipipipopopó, e a RuPaul já tacou o mini challenge sem motivo nenhum, porque eu não tinha necessidade alguma de termos um mini challenge, mas a RuPaul botou lá o mini challenge, que seria aquele mini challenge de photobombing, que a gente já viu em algumas temporadas que as queens iam fazer quick drag, ir pra um fundo verde, ou no caso agora um fundo branco, serem recortadas e colocadas atrás da foto de alguma celebridade. Mas dessa vez, não ia ser foto de celebridade, ia ser uma foto de Pride. Esse mini challenge foi patrocinado por uma marca de jeans, que é a Levi's, que eu sempre li como leves, e a Levi's levou um monte de roupa que elas iam poder escolher, customizar, cortar, colocar pet, colocar pin, colocar um monte de coisa. Foi divertido, mas eu de verdade não entendo por que a RuPaul foi inventada de botar um mini challenge nessa altura do campeonato, um mini challenge que não tinha, assim, nenhuma, não tinha nenhuma finalidade, porque geralmente os mini challenges, eles vêm pra ajudar a definir grupo, definir ordem de apresentação, nem isso teve, nem isso rolou. Mas pelo menos serviu algum propósito, que foi o que? Encher o guarda-roupa de Kayla Somebody Love com brusinha, com calça, com jaqueta, com shortinho jeans, e ela ganhou esse mini challenge, ganhou esse prêmio aí da Levi's. Então, depois do mini challenge já concluído, a RuPaul anuncia o nosso maxi challenge da semana, que ao contrário do que eu e a Clox achamos no episódio passado, não era uma coisa de roast, não era um desafio de comédia, era mais uma coisa, sabe, um momento storytelling, que eu vou chamar aqui de semana da fanfic da RuPaul. Basicamente, as queens vão ter que escolher uma história diferenciada, que elas viveram em drag, alguma coisa interessante, alguma coisa divertida, talvez. O foco não era comédia dessa vez, era simplesmente elas passarem a história mesmo, como num stand-up, como um one-woman show. Baseado nessas histórias, elas iam apresentar esse monólogo lá para os jurados e tal, e contar a história, trazer também uma moral da história, tipo, como isso afetou a vida delas depois, e pipipipopopó, e elas iam ter um coaching, uma mentoria, de duas pessoas que já passaram por RuPaul's Drag Race, que foi o Alec Mapa, e o Jermaine Fowler, que inclusive participou do Celebrity Drag Race, que é aquela temporada que todo mundo quer tirar da cabeça, né? Mas, é claro, antes da mentoria, antes do coaching, elas têm que botar as coisas para fora, escrever histórias e tal, e botar tudo no papel. E nesse momento, as queens têm as suas conversas, né? Porque a Eureka acabou de voltar, tá todo mundo lá, falando, ah, seja bem-vindo de volta, pipipipopopó, e a Eureka, ela comenta que tá super nervosa, porque se ela for mal hoje de novo, se ela não ganhar hoje de novo, ela vai ser eliminada. Outra queen que tá super empenhada em ganhar essa semana é a TKBAT, porque ela não pode sair, ela não quer sair de forma alguma, mas ela sabe que se ela não ganhar, se ela ficar no bórum de novo, por ser a pessoa com mais bórum no histórico, ela pode acabar sendo chutada novamente. Então, ela tá muito nervosa, a Eureka tá muito nervosa, e fica esse negócio meio assim, porque elas eram queens muito próximas durante o decorrer da temporada, e até a TKB falou que não é nada contra a Eureka, não é nenhum problema que ela tem pessoal, é só, tipo, eu tenho que me manter, é sobrevivência no jogo mesmo. E aí a gente vai lá pro ensaio delas, né, com a mentoria, o coaching do Alec e do Jermaine, e é basicamente, sabe, a mesma coisa que sempre acontece nesses desafios, elas levam um pouquinho do material que já tem pronto, tipo, ah, eu pensei em contar essa história aqui, eu escrevi aqui, mais ou menos, pra eu poder me organizar, e a Raja, por ela não ter tido experiência com monólogos na vida dela, ela recebeu umas dicas muito valiosas dos dois. A Kylie, ela já entra ali no palco com uma outra mentalidade, porque ela já teve um momento com o Alec Mapa, porque ele participou do Snatch Game da Season 2, que foi o episódio no qual ela foi eliminada naquela época, então, ela tava meio que sentindo uma pressão de impressionar o Alec, agora, que tanto tempo se passou, a vida dela mudou completamente, a dele provavelmente também, e ela queria deixar uma impressão diferente na cabeça do Alec. Eu fico muito confiante quando a TKB entra em cena, porque ela tá indo super bem, é claro que ela recebe uma dica ali, uma sugestão aqui, mas ela tá indo, no geral, tranquilamente bem, e a Ginger também tá indo muito bem, só que os coaches alertam ela de que, ó, tá muito formal isso aí, as pessoas não vão se engajar com essa história, sendo tão formal assim, então, tenta deixar de uma forma mais casual um pouco, e ela aceita. A última a passar pela mentoria foi a Erika, e ela tinha uma história, digamos assim, bem suja, e eu tô falando literalmente, bem suja, e os coaches estavam dando a dica pra ela, de tentar encontrar sinônimos, pra palavra que ela queria usar, que talvez não seja muito bem vista aos olhos da TV, não é mesmo? De volta pra Workroom, a gente tem o espelhinho da desgraça a todo vapor, porque a coitada da TK Beth está presa no lugar sombrio, né? Porque ela tá lá, tipo, ai, gente, eu estou nervosa com a possibilidade de eu não ir pra final, porque eu tô tão perto, e ela vai desabafar um pouco com a Kylie, né? Porque ela sente que tanto ela quanto a Erika estão incertas, e ela precisa ir bem nesse último, ela precisa ganhar nesse último desafio, pra que ela passe pra final de vez e seja confirmada. Então, ela tá bem nervosa. Fora isso, as pães estão comemorando a chegada no Top 4, que vai ser na próxima semana, elas estão comemorando que conseguiram ir tão longe, um desempenho muito bom, e nesse momento, a Erika tira um tempinho pra ir lá e falar umas coisas muito fofas pra TKB, porque, por mais que essa historinha toda de casal não tenha sido nada muito sério, pra ela, significou bastante ela ter alguém ali que tava se importando com ela, que tava dando carinho pra ela, que tava sendo uma amizade, uma força ali dentro mesmo, e eu achei esse momento muito fofinho, porque, às vezes, a gente tá nessa situação mesmo, que eu imagino que pra ela seja uma situação muito estressante você tá lá num hotel fechado, trancado, tendo que fazer vários testes todos os dias pra manter as gravações seguras pra todo mundo, você não tem contato com o mundo, e você, às vezes, não tem muito contato com as pessoas que tão ali trabalhando com você, você acaba desenvolvendo amizades, e, no caso delas, foi uma amizade muito bonita, que eu gostei muito de ver ela se desenvolver, então, eu achei muito fofo esse momento da Eureka com a TKBAT. Vamos agora para o palco principal, essa semana a gente teve Rue, Michelle, Carson e o jurado convidado, que foi o Justin Simeon. E a gente começa, né, com os monólogos, e a primeira a se apresentar foi a TKB, com a história que ela chamou de Bamboozle. Nessa história, ela conta que, uma vez, ela tava lá usando seus aplicativos de pegação, como qualquer pessoa da nossa cidade faria, e uma pessoa mandou uma foto, mandou um vídeo, falando que queria se encontrar com ela o mais rápido possível, porque precisava estar com ela. Então, ela foi lá e se encontrou com a pessoa, mas no final, a pessoa não era quem tava nas fotos e vídeos, mas sim um fã que tinha procurado ela pra agradecer por toda a inspiração, por toda a representatividade que ela trouxe, e, sabe, por literalmente salvar a vida dessa pessoa. E lembra quando eu falei que esse daqui seria o concurso de fanfics da RuPaul? Então, quando eu falo fanfics, eu não tô falando que a história foi completamente inventada, mas parecia que em alguns pontos a TKB tinha forçado um pouco a barra, tinha trazido coisas a mais que não necessariamente aconteceram pra poder puxar o saco da RuPaul. Mas fora isso, eu achei que a história dela foi muito comovente, eu acho que ela se saiu bem. A próxima queen a se apresentar foi Kaylinha Sambarilob com a história First Time, que basicamente era contando a primeira vez que ela se montou, no caso, foi montada, né? A primeira vez que ela foi montada e a primeira vez que ela se apresentou em drag. E foi uma história que pra mim também foi comovente, eu acho, sim, que podem ter tido uns pontinhos ali do fanfic pra tornar a história mais interessante. Eu não estou chamando ninguém de mentiroso, gente, mas é porque às vezes a gente quer tornar a história mais interessante. aí ela conta, né, essa história toda, ela chega nos dias de hoje falando que aquele momento que o amigo dela pegou ela e levou ela pra um bar e as queens montaram ela e ela se apresentou e ganhou vários, várias gorjetas, aquele momento foi, tipo, o primeiro momento que ela se sentiu celebrada pela sua feminilidade vindo de uma família que ela era constantemente oprimida por mostrar esse lado feminino. A próxima fanfic, opa, a próxima queen a se apresentar foi a Ginger Minx com a historinha dela que foi My Ruby Sleepers e nessa história ela conta sobre como ela tentava se encaixar na família, ela tentava se encaixar na comunidade onde ela morava, mas, né, ela era aquele tipo de criança que quando ninguém estava perto ela ia até o armário da mãe, pegava os sapatos, pegava as roupas e ficava brincando. Um dia ela foi pega no flagra pelo pai, foi pega no ato pelo pai, mas a mãe chamou ela num cantinho e deu pra ela sapatinhos vermelhos de presente porque ela gostava muito do mágico de voz. E, mais uma vez, gente, de novo, quando eu falo que parece fanfic eu não tô falando que realmente a história uau, meu Deus, toda mentira, ela só falou mentira ali. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu digo que tem algumas partes que podem ser sim melhoradas pra dar aquela impressão de que a história é bem mais interessante do que realmente é. Então, eu acho que a da Jinja foi uma das que mais me passou essa impressão, mas ok. A próxima foi a Raja e ela trouxe a história que ela chamou de Bunny Tale, que é sobre uma vez que ela estava se apresentando e o Tucky dela soltou pra todo mundo ver. Essa história da Raja, ela era um pouquinho engraçada, mas ela se perdeu muito no começo da contação porque esse tipo de coisa, esse tipo de show, geralmente as pessoas não estão com um caderninho, uma folha, uma cola ali pra ler. Elas simplesmente estão com o microfone, olhando pro público, fazendo algumas gracinhas pra poder engajar realmente o público pra deixar a história mais interessante, né? Aplicando ali o pozinho da fanfic pra deixar mais interessante. e ela começou um pouco engasgada, mas depois que ela passou por isso, ela conseguiu passar por cima disso e entregou uma história super divertida pra todo mundo. E a última Queen a se apresentar, como a gente já esperava, foi a Eureka e ela trouxe uma história escatológica sobre uma vez que ela comeu uma coisa de poxa de gasolina, ela comeu um podrão, ela passou mal e ela acabou sujando as calças. A história se chamava Benefit for Boom Boom e o que eu achei interessante sobre essa história da Eureka inclusive foi que tipo quando ela falou sobre o que seria a história quando ela falou o nome da história eu já pensei ah pronto lá vem mais uma piada escatológica mais uma piada fácil porque é fácil você simplesmente olhar na cara da pessoa e falar eu caguei a pessoa vai rir da sua cara é muito fácil fazer piada escatológica eu achei que ela teve uma forma interessante assim de contar não foi uma coisa que me interessou muito mas ela teve uma forma interessante de contar eu acho que ela se saiu bem e vamos agora para a rundown da runway e o tema dessa semana foi ups fashion fails que estão na moda a primeira queen de quem a gente vai falar hoje é a Eureka e o look dela foi uma coisa tipo o glamour do pós-fashion ou a falta dele então ela entra com um vestido de gala super bonito só que cheio de mancha de suor enfiado assim na calcinha porque ela deve ter acabado de sair do banheiro e sempre quando você vai botar a calcinha por cima de saia sempre vai prender a saia quanto maior for a saia maior a chance dela prender é mais certo que ela vai prender na sua calcinha isso eu posso dizer para vocês com 100% de certeza e ela também tinha outros detalhes como um papel higiênico grudado no sapato cabelo caindo estava bem divertido esse look da Eureka eu gostei bastante então para mim vai ser chef's kiss a próxima na lista é a Ginger Mindy ela está trazendo uma estudante indo para o seu baile de formatura o seu baile da escola então ela está ali cacheando o seu lindo cabelo com o babyliss mas acontece o que? o cabelo queimou tanto que soltou aí ela está com queimadura na testa queimadura no pescoço queimadura na mão queimadura na roupa está queimada em tudo que é canto ela está queimada e uma coisa que eu achei incrível nem foi a maquiagem das queimaduras nem foi a questão da roupa ter os buraquinhos de queimado e tudo o que eu achei mais interessante desse look da Ginger é que ela estava com o babyliss que não estava ligado em lugar nenhum mas estava sempre soltando uma fumaça e eu estou doida para saber como que aquilo foi feito foi o meu look favorito da noite eu gostei bastante dele então não pode ser outra coisa se não for um chef esquece e a nossa próxima queen é a fabulosa Kaylin essa fabulosa Kaylin e ela veio com uma roupa meio vendedora de hot dog vendedora de corn dog e assim eu vou falar para vocês o negócio dela foi estar com a roupa cheia de mancha de molho aqueles molhos que a gente come com cachorro quente mostarda ketchup maionese essas coisas só que eu fiquei um pouco triste com essa roupa porque parecia mais uma fantasia como a roupa tinha o mesmo esquema de cores das manchas eu estava super me perguntando cadê as manchas porque estava muito bem camuflada ela poderia passar aquilo como uma fantasia comum em qualquer festa porque eu acho que todo mundo ia cair mas eu achei fofinha apesar de ser uma coisa que eu não tenha sabe ficado muito fã no fim das contas eu vou dar um touch mas é um soft touch não chega a ser um chef's kiss por esses motivos que eu acabei de citar logo em seguida nós temos a Rajasita e ela está como uma pessoa que foi pega no flagro no provador que está com a roupa aberta não está completamente vestida e tinha o detalhe do brinco caindo que lembrou muito a entrada dela na season 11 que o brinco também caiu e foi bem divertido eu também achei que era um look legal mas não era uma coisa tipo uau meu Deus inovadora igual eu achei por exemplo o da Eureka e o da Ginger mas eu gostei muito desse look dela então eu vou dar um chef's kiss também fechando com chave de ouro essa runway a gente tem a Tiki Bet que ela estava meio que trazendo uma coisa comprei um vestido muito menor do que o meu tamanho ou então eu engordei e eu quero usar esse vestido que está pequeno como ela não consegue subir o zíper ela fechou o vestido usando alfinetes e claro como é um look drag eram uns alfinetes enormes então eu achei esse look dela muito legal muito divertido e tinha essa pegada fashion também com os alfinetes atrás a única coisa que me deixa triste é que realmente faltava ela virar ela precisava virar toda hora para mostrar para os jurados onde é que estava o fashion fail dela não era uma coisa que vinha logo de cara igual de todas as outras na hora das críticas a gente teve críticas que foram muito boas eu não vi assim ninguém sendo massacrada pelos jurados nossa você foi péssimo horrível eu acho que a única sim que os jurados fizeram uma alfinetada um pouco maior foi a Raja por ela eu acho que a única sim que os jurados pegaram um pouquinho mais no pé foi a Raja pelo fato dela ter começado meio embolada e depois ter realmente pego no trampo entregado a história muito bem contada mas assim como todo mundo recebeu ótimas críticas tanto pela apresentação quanto pelo look os jurados resolveram que a Eureka ganharia este episódio e eu fiquei o que? o que? não não eu achei que a história da Ginger por mais que tivesse muito mais ar de fanfic do que as outras ela foi muito melhor contada eu acho que a Ginger ela serviu nesse desafio do começo ao final então eu acho que ela deveria ter vencido mas né é aquela coisa ninguém foi realmente mal então parabéns Eureka você conseguiu seu win assim na porta na marca do pênalti mesmo sendo assim todas as outras estão elegíveis para a eliminação e a Eureka tá bem dividida quanto a isso porque ela sabe que se ela eliminar a Raja ou a Ginger ou a Kylie vai ser uma coisa muito injusta afinal elas estão servindo a temporada inteira enquanto a de KB tá com muito mais bottoms que todo mundo ali então ela fica assim porque ela não quer eliminar a amiga dela ela não quer ter que chutar a melhor amiga dela ali na competição mas ao mesmo tempo é o justo a se fazer então ela tá muito muito nervosa ela pede dicas ela pede opinião de todo mundo e é isso gente é basicamente isso então a gente volta pro palco principal onde a Eureka vai enfrentar a Lip Sync acessem dessa semana que é ninguém mais ninguém menos que Jadinho Essencial nossa querida Jada Essence Hall winner da Season 12 antes de falar do Lip Sync eu tenho que falar que eu amei o look da Jada eu achei muito colorido com bastante movimento e como essa música era bem animada eu acho que casou super a música desse Lip Sync foi Good Golly Miss Molly do Little Richard o que eu não entendi muito bem porque essa música ela certamente não caberia numa playlist de Lip Sync da temporada eu acho que ia ficar bem destacada bem, sabe distanciada das outras músicas mas as Queens serviram muito nesse Lip Sync foi um Lip Sync que eu achei muito bom as duas entregaram bastante e no final as duas venceram o que significa que se elas tivessem pego batom diferentes elas iam eliminar duas pessoas então a Jada é a primeira que revela o seu batom Perry Paul e no batom dela estava o nome de Trinity K. Bonet que coincidentemente também estava no batom da Eureka então a TKB sai tipo arrasadíssima afinal ela estava expressando esse medo a temporada inteira ela estava expressando esse medo o episódio inteiro de sair e ela foi barrada da final literalmente por alguém que saiu e voltou eu entendo que ela deve estar revoltada mas é um jogo o episódio acabou por aqui mas essa semana nós temos a grande final dessa temporada vai ser na quinta-feira eu estou muito nervosa mas enfim meus nenéns o vídeo está acabando por aqui eu espero que vocês tenham gostado se gostaram não esqueçam de se inscrever no canal ativar as notificações deixar o like aqui embaixo e pela última vez na temporada deixem aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo quem vocês acham que vai levar essa coroa para casa se você quiser conversar comigo fora do youtube por favor entre aqui na descrição do vídeo que tem os links de todas as minhas redes sociais e também o link da nossa campanha do apoia-se caso você queira ajudar esse canal a crescer cada vez mais entra lá para conhecer um pouco mais sobre a história do canal ver quais são as metas que a gente quer atingir as recompensas que eu estou oferecendo para vocês e torne-se já apoiadores do Lunática eu vejo vocês no próximo vídeo do canal beijos e tchau Tchau, tchau.